Então vem Me diz que não quer, quero ver Sou eu quem vai te dar prazer Quero ouvir você dizer que não vem Você quer, meu bem, não adianta negar Está escrito no teu olhar Me deixe ser o teu mar, teu ar Nem tente disfarçar Tua mente diz pra dizer não Mas teu corpo só quer dizer que sim Por favor, não resista à tentação Vem que eu quero você tudo pra mim Tua mente diz pra dizer não Mas teu corpo só quer dizer que sim Por favor, não resista à tentação Vem que eu quero você tudo pra mim Então se deixa levar Ouço teu coração a batucar No frenesi total Instinto animal Ai meu bem Não me tortura assim Se encaixe em mim Mas se você não vem Mas se você não vem Eu já tenho alguém Tua mente diz pra dizer não Mas teu corpo só quer dizer que sim Por favor, não resista à tentação Vem que eu quero você tudo pra mim Tua mente diz pra dizer não Mas teu corpo só quer dizer que sim Por favor, não resista à tentação Vem que eu quero você tudo pra mim Se entrega Se entrega Se deixa levar e me levar E tua mente diz pra dizer não E tua mente diz pra dizer não Mas teu corpo só quer dizer que sim Por favor, não resista à tentação Vem que eu quero você tudo pra mim Tua mente diz pra dizer não Mas teu corpo só quer dizer que sim Por favor, não resista à tentação Vem que eu quero você tudo pra mim Vem que eu quero você tudo pra mim Então vem Me diz que não quer Quero ver Vamosーん Vem que eu quero você tudo pra mim Vem que eu quero você tudo pra mim Vem que eu quero você tudo pra mim